Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Alisson Tonassi, mais uma vez, para a gente falar de espiritismo, espiritualidade, da nossa querida Umbanda. Hoje, eu queria falar o seguinte, como nós vamos estar preparados para uma vida umbandista vitoriosa? Como nos prepararmos para tal? Então, eu separei alguns passos. Eu não quero dizer tudo o que precisa ser feito para ter uma vida vitoriosa, mesmo porque seria muita pretensão da minha parte, querer ensinar alguém a ser vitorioso. Eu busco a vitória também na minha vida o tempo inteiro, mas alguns passos a gente observa e a gente vê que nós temos condições de ser melhores do que somos. O primeiro passo para que você tenha uma vida umbandista vitoriosa é acreditar em você. Acredite em você. Deus acredita em você. Deus fez com que você viesse para uma encarnação, dando a oportunidade de você trabalhar a você mesmo, para que você evoluísse, criasse disponibilidade de aprendizado individual e de maneira coletiva, junto com as pessoas com que você entra em contato. Tenha fé. Por quê? Você ter fé em Deus, ter fé em Deus, é também acreditar em você. Acreditar que existe um Criador que te deu oportunidade. E se Ele te deu oportunidade, sabedor de todas as coisas, sabe que você pode, sabe que você consegue. Saiba que esse Deus que está no universo, Ele deu uma fagulha da sua divindade e Ele está em você. Ele está no seu ori. Ele está no teu orixá de frente, no teu orixá juntó. Aqueles que fazem com que você saia da zona de conforto e melhore. Tenha, antes, na sua cabeça, tenha a certeza. Eu costumo dizer o seguinte. Uma pessoa que vai jogar futebol ou jogar algum esporte, ela entra no campo achando que vai perder? Então, tenha a certeza que há a oportunidade da vitória. Para que isso ocorra, você já tem o primeiro ponto que é o a fé, o saber que existe um Deus interno e que você acredita em você mesmo. Você tem que persistir, que é o segundo ponto. Qualquer pessoa vitoriosa. A diferença do fracassado para o vitorioso é a que o fracassado, ele desiste no meio da caminhada. Ele arruma desculpas para não continuar. O vitorioso, por mais que ocorra circunstâncias adversas na vida dele, Ele tem um foco, ele tem a fé em si próprio e ele dá continuidade naquilo que ele determina para si próprio. Não desista. Pessoas no meio do caminho e buscam a Umbanda o tempo inteiro porque desistiram, porque se acham fracas, porque não tem persistência própria. Então, elas têm que buscar. A gente sabe que na vida, muitas vezes, as lutas e as batalhas do dia a dia fazem com que a gente caia. Fazem com que, em alguns momentos, a nossa força interna, ela dá uma diminuída. Mas a Umbanda, ela cria mecanismos que fazem com que nós tenhamos mais força de vontade. É naquele momento que você fala com o preto velho, que você fala com a criança, que você fala com o caboclo e com o Exu, que o ânimo chega. Ele fala para você, filho, continua. Tenha fé, tenha força. Ele te dá um passe, te dá umas baforadas e você sente que esse ânimo retorna. Então, o Umbandista, ele tem na mão mecanismos que fazem com que ele saia do momento da depressão, no momento que a força está esgotada e ele renove as suas forças. O Umbandista tem a obrigação de utilizar essas ferramentas, que Deus e a nossa religião nos dá oportunidade de ter. Terceiro ponto, não aceite fórmulas mágicas. A Umbanda, e na nossa religião, temos pessoas que querem dar fórmulas de pade, de oferendas, disso, de aquilo. Só que tudo na vida que tenta burlar a lei, há alguma consequência em resposta àquilo que você tentou burlar. Vá pelo caminho do passo a passo. Não tente galgar degraus a mais do que você pode. Vá um degrau de cada vez. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa toma bomba para ficar fortuna. Ela toma bomba, fica fortuna e cria uma porção de doenças no seu corpo. Altera o metabolismo. Tem problemas de, de repente, até câncer, por fazer uso inadequado de um medicamento. Pessoas que tomam medicamentos para fazer dieta de maneira inadequada, tomando excesso de medicamento, podem ter doenças de anorexia. Não utilize a magia para dar passos que você não pode dar. Porque Deus, ele te dá, os orixás te dão. A cada momento em que você aprendeu, em que você galgou experiências, que você está apto para poder receber aquilo, tem um mérito de recebimento disso, E eu ainda digo, não vão te dar, eles vão te entregar aquilo que você merece, aquilo que você conquistou. Não peça favores. Faça a tua parte. Quarto ponto. Saiba dos seus limites. Já que você cria um foco, já que você quer algo na vida, que muitas pessoas procuram uma Umbanda querendo alguma coisa, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela física em si, Saiba dos seus limites. Não adianta, como eu falei, você querer dar passos mais largos do que as próprias pernas. Saiba que você tem qualidades como qualquer pessoa e que você também tem defeitos como qualquer pessoa. E a tua função é, sabendo desses limites, ter conhecimento de si próprio, fazendo abafar e distanciar ou transmutar os seus defeitos em qualidades. Dê alimento para as suas qualidades e retire o alimento dos seus defeitos. Faça com que isso eleve o teu padrão vibratório. Converse com os nossos guias. Eles são as pessoas espirituais capazes de falar assim, você está no caminho certo. Ou não, filho, modifica o teu padrão. Eles vão ter, eles não podem dizer o que fazer claramente, mas eles vão dizer, você está indo no caminho certo. Ou você está indo no caminho errado. Nós temos essa possibilidade dentro da nossa Umbanda e devemos utilizar esse processo. Prepare-se, é o quinto. Prepare-se, treine. Já que você conhece seus defeitos e qualidades, treine profundamente as tuas qualidades. Treine profundamente aquilo que você faz para ser melhor ainda, para ser uma pessoa apta a poder conquistar as coisas. Deus não dá para os inaptos. Deus não oferece aquilo que você não merece. Porque ele te dá, ele te dá aquilo que você conquistou. Ele te entrega aquilo que você conquistou. Prepare-se. É muito importante você saber que existe a informação que é diferente de conhecimento. Que é diferente de sabedoria. Faça com que a informação chegue na tua vida. Crie clarezas mentais nisso que eu estou falando do conhecer a si mesmo. É conhecer a si mesmo no ambiente de trabalho, no ambiente espiritual, no ambiente familiar, com as pessoas que você tem relação. Conheça, saiba aonde você está errando para que você conserte. E saiba aonde você pode melhorar para que as pessoas também observem a tua melhora. Pegue essas informações, crie clareza, crie conhecimento e sabedoria. A sabedoria, ela ocorre a partir do momento que você adquire conhecimento e faz com que esse conhecimento seja revertido nas experiências de vida. E essas experiências de vida te trarão essa sabedoria. Muitas vezes é que os nossos antecessoros, nossos antepassados sempre dizem. Se eu soubesse aquilo que sei hoje na minha juventude, eu faria muito melhor. Mas a gente não precisa chegar na velhice para poder fazer melhor. Nós podemos adquirir informações. Adquirir informações com nossos pretos velhos. Adquirir informações com os nossos caboclos, com as nossas crianças e com os exuxos. E fazer com que esse conhecimento se transforme para a nossa vida em sabedoria. E a Umbanda permite isso. Expele-se naquelas pessoas que são vitoriosas. Mas quando eu digo vitória, vitória não é só material. Não é só ter dinheiro. Vitória é também você ter uma vitória espiritual. É você ter uma vitória de se fazer aquilo que gosta. De repente não ganha tão bem assim financeiramente, mas você faz aquilo que o teu coração te trouxe. Te levou. Aquilo que a espiritualidade te encarregou de te dar de oportunidade e de expectativa para as questões do teu aprendizado da vida. Observe os vitoriosos que estão dentro da tua capacidade, do teu foco. Olha só, eu quero viver a minha vida nesse sentido. Quem são as pessoas vencedoras naquilo que eu gostaria de fazer? Vou observá-las. Não, veja bem. Eu vou observá-las. Não é invejá-las. Não é querer ter o que eles têm. É querer chegar aonde eles chegaram. É um pensamento muito diferente. Quando você, nós que estamos na religiosidade umbandista, nós temos pessoas que nos dão exemplos. É a sabedoria do preto velho. A calma, a paciência, a vitória que eles tiveram na vida em vencer as adversidades. Por mais que na terra eles tivessem passado uma vida diversa dentro do cativeiro, eles venceram o cativeiro. Essa é a maior mensagem. A mensagem que está naquela mãozinha enrolada no terço. Naquela mãozinha que faz o bem e a caridade. Naquela mãozinha que soube vencer as adversidades porque o mundo, como diz na Bíblia, o mundo é feito de aflições. Mas as aflições, elas não são barreiras intransponíveis. Você pode ultrapassar a cada uma. E quando você transcender a tudo isso, você vai perceber que essas adversidades nem foram dores, nem foram problemas graves quanto a gente passa. Muitas vezes você vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, eu passei isso com bom, com mérito. Então observe os nossos caboclos, os nossos pretos velhos, as nossas crianças, para que nós não percamos a essência. A essência da criança, que é a singeleza, que é aquela tranquilidade, aquele carinho, aquele amor que eles têm. Para que nós saibamos que por mais que consigamos a vitória e estejamos numa posição material, ou seja, com um título material muito grande, nós ainda somos crianças espirituais. Nós não podemos perder isso. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Saiba que na vida existem momentos de altos e momentos de baixa. Quando nós estivermos na alta, nessa vida vitoriosa que estamos falando, não nos inflemos, não vamos nos encher de pompa, achando que somos melhores. Porque na vida tem altos e baixos. Saiba viver na fartura, com dignidade e tranquilidade, e com sabedoria. E saiba viver na ausência, na carência. Ame a si próprio, tendo fé em si mesmo. Tenha paciência. Saiba que na vida, acabei de falar que existem os momentos mais altos e os momentos de baixa. Quando nós temos um objetivo e que a gente persiste nele, existe o Cronos, que é o tempo da terra. E existe o Cairós, que é o tempo de Deus. É o tempo da espiritualidade. É o tempo dos orixás. E nesse momento, é a paciência de saber não empregar esforços desnecessários em algo que você não pode ultrapassar. Muitas vezes, eu tenho um exemplo que eu sempre dou. É como se você pegasse um pássaro. O pássaro, ele se debate, porque ele está na nossa mão. E naquele momento, ele compreende que quem está segurando ele tem uma força muito mais poderosa do que a sua. E ele simplesmente para de se debater. Para de tentar sair daquela circunstância, porque a força dele é muito menor do que aquele que segura. A partir do momento em que aquele que segura dá uma pequena vacilada, ele está pronto e apto para poder voar novamente. Assim é a vida. A vida, muitas vezes, nos retém, nos segura, nos envolve de uma maneira desconfortável. E não adianta se debater. Muitas vezes, cabe a nós acalmarmos, ter paciência, observar o tempo que Deus nos dá, que a espiritualidade nos dá para abrir a mão. Quando tiver a oportunidade de abrir a mão, possamos voar. E nós precisamos estar alertas, conhecendo a nós mesmos, para que naquele momento estejamos preparados. Tenha essa condição de preparação, de treinamento, de conhecer a si, conhecer e saber, ter sabedoria para não se esforçar de necessariamente. E o último. O último eu quero dizer o seguinte. Não se vitimize. A vida não se importa se você acha que o outro teve mais oportunidade que você. Não adianta ficar parado reclamando porque o outro teve mais oportunidade. Porque o outro estava na frente. Porque o outro fez. O outro é a vida do outro. Se você tivesse a mesma oportunidade que o outro tem, você não estaria reclamando. Então, observe o ponto em que você está. Saiba a necessidade do esforço que você tem que fazer. Saiba a necessidade daquilo que você precisa empreender para chegar no ponto onde você quer chegar. Se o ponto corresponde àquele outro que eu falei, você precisa... Eu vou fazer aqui... Não sabe quando a gente pega uma pessoa que você fala assim, vou apostar uma corrida com você. Mas você sabe que você é tão bom, tão bom, que você consegue dar uns passos, alguns segundos para que ela vá na sua frente. Isso a gente já vê bastante em filme. Então, você olha para a pessoa e você fala, olha, você é tão pé de chinelo que eu vou deixar você ir na frente para poder a gente se equiparar. Então, não ache que o outro está na sua frente. Ache que você é tão bom, tão bom que Deus te deu a oportunidade de dar uns passos atrás para que você mostre a tua capacidade. A tua sabedoria, o teu esforço pessoal, a tua persistência, a tua preparação, o teu treinamento, mostre que você é bom. Não se vitimize porque você é preto e a sociedade não te deu qualidade de vida. Não se vitimize porque você é mulher e a sociedade é machista e te bota para baixo. Não se vitimize porque você é homossexual e a sociedade tem preconceitos contra você. Não se vitimize porque você tem defeito físico ou você tem algum problema, porque todos nós temos problemas. Então, da mesma forma que você pode ser negro, mulher, homossexual, eu sou pai de autista, todos nós. Eu também fui pobre e consegui conquistar o meu lugar no espaço, mas no espaço da sociedade. Então, a gente buscou, então eu tive que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, tendo oportunidade, saindo de uma família pobre. Então, nós não podemos nos vitimizar, não podemos ficar olhando o outro. Foque em você. Foque naquilo que você quer. Foque na importância da sua vida. Se você é negro e a sociedade tem preconceito contra você, que você seja o melhor negro, o melhor trabalhador com inteligência, com capacidade. Mostre quem você é, mostre quem você é, mostre a qualidade que você tem, mostre a vida que você levou e, quando chegar lá, levante com orgulho a bandeira que você carrega. A mulher, a mesma coisa, o homossexual, o LGBTQI+. Mostre que vocês são os melhores profissionais, que vocês são os melhores espiritualistas, que você tem a capacidade de não apontar dedo, levantar a bandeira da tua condição e mostrar, por exemplo, a mim, que sou pai de autista, é olhar para o seguinte, olha, a minha filha tem essa condição e não vai sair. A vida me segurou na mão. O que nós vamos poder fazer para sair da condição? Porque eu não aceito que essa condição fique assim. Não adianta ter dinheiro. Não adianta ter... Não adianta ter toda a condição do mundo numa questão dessa. Eu vou dando o exemplo da minha vida, no sentido da minha filha. Então, nesta condição, não adianta ser pobre, rico, preto. Não adianta ser gay, não adianta ser mulher, porque também passa a minha mulher pela mesma condição. De ser pai de um filho autista. E a vitória que nós vamos empregar em cima das condições que ocorreram da vida, nos dar essa oportunidade de trabalhar em cima de uma criança que tem determinadas condições, que está atrás da capacidade dos outros que estão ali. Não adianta olhar para o outro. O outro é uma meta. O que eu tenho na mão é o que eu tenho na mão, que Deus me deu, e eu vou ultrapassar todas as barreiras. Essas barreiras são condições que Deus dá para provar que nós somos melhores, que nós temos capacidade, que nós não vamos parar mediante o mundo olhar para nós e falar assim, não, você não tem capacidade. Quem diz que eu tenho capacidade ou não sou eu. Sou eu que imprimo a vontade, a garra, a honra, a persistência, a resiliência. Sou eu que faço isso. E a Umbanda, quando no dia que o mundo me apertar a ponto de eu ficar sem respiração e sem forças, a Umbanda me dará forças. Através dos nossos guias espirituais, através da nossa fé, através dos nossos orixás, Deus está dentro da gente. Como nossos orixás e nosso orixá de frente, orixá juntó. Deus está dentro da gente. Eu me permito falar um pouco mais para os meus irmãos e quem chegou até aqui. Eu agradeço de coração. Mas a nossa vida não vai estar atrelada a uma sociedade ainda preconceituosa. Nós, como religiosos, precisamos mostrar que somos melhores. Mas não melhores porque gritamos, porque reclamamos. Melhores porque nós seremos melhores mesmo. Melhores nos nossos corações. No dia que nós pegarmos e fizermos a caridade para um evangélico, ele vai olhar para um umbandista com outros olhos. Porque quando nós fizemos a caridade para alguém, nós vamos mostrar para a sociedade que nós somos melhores, que nós somos vitoriosos nas nossas profissões. O mundo é feito de desigualdades. E nós temos que entender que essas dificuldades e desigualdades são oriundas de uma sociedade em evolução. Não adianta, como eu disse aqui, pular etapas. O mundo e os seres humanos que estão ao nosso lado vão ser exigidos a se melhorar. Se nós formos olhar na época, eu tenho 46 anos, olhar na época de que nós éramos crianças, uma criança autista, no meu caso, era tida como retardada. Uma síndrome de Down retardado. Há o pai do retardado. E isso não era problema nenhum naquela época. Hoje, isso já é um padrão desconfortável para quem fala. A nossa sociedade está evoluindo. Os negros estão caminhando para o objetivo deles. Os homossexuais já estão sendo menos discriminados. E não estou negando que isso ainda exista. Mas, nós estamos juntos para que o preconceito, a discriminação seja relegada, seja removida da sociedade. mas, nós temos que estar unidos, unidos, unidos como povo. Quando você cria uma separatividade, por exemplo, eu sou branco, sou hétero, mas sou pai de autista, então eu estou dentro do meu lugar de fala. Não, todos têm lugar de fala. Nós estamos para uma vida vitoriosa, para uma vida vitoriosa espiritual, uma vida vitoriosa material, de trabalho emocional com o seio familiar, não podemos nos relegar à vitimização. Somos melhores, somos maiores, não adianta um é irmão do outro. Se eu quiser igualdade e união, eu não posso separar o preto do branco, todos nós somos irmãos. Nós não podemos separar o homem da mulher, todos nós somos irmãos. Se eu sou casado com a minha esposa, a gente está unido pelo amor. É claro que na sociedade existe uma cabeça muito preconceituosa ainda contra a mulher. Mas, vamos procurar melhorar gradativamente. Os problemas que são relegados à criminalidade, o homem que bate na mulher, a discriminação racial, o ataque contra a massa LGBTQI+, são problemas de criminalidade e precisam ser trabalhados assim como tal. Mas nós não podemos, por exemplo, vamos dar o exemplo, nós não podemos relegar a todos, todos, a pecha, por exemplo, de um homem ser um possível agressor ou um possível estuprador. Por quê? A grande maioria dos homens que são uma massa de homens de bem nunca vão querer realizar algo que nós, nós homens, abominamos. Nós adoramos, gostamos, por exemplo, eu da minha esposa, eu amo a minha família, nunca vou querer, eu daria e dou a minha vida pela família, eu daria a minha vida verdadeiramente me colocando na frente de algum agressor para contra ela e dou a minha vida em trabalho e em esforço para que eles tenham o melhor. Então, meus irmãos, vamos ter a visão mais ampla do que a Umbanda pode nos dar. A visão mais ampla do que só aquilo que a gente vê, a visão espiritual do preto velho, a sabedoria, a força que o caboclo pode nos dar no momento que estivermos mais debilitados e a alegria da criança de quando estivermos no ápice, ter a felicidade de saber que não chegamos lá sozinhos, chegamos pelo nosso esforço pessoal, mas que adeus, Deus e todos os nossos orixás e eles que são a espiritualidade que nos acolhe e que nos impulsiona foram conosco. Eu escutei uma frase que é o seguinte, um homem entra no ringue da luta da vida e lá ele ganha o seu cinturão, mas o cinturão ele não é ganho no ringue, ele só recebe o cinturão naquela luta, mas ele ganhou o cinturão na sua preparação, na sua força de vontade, na sua persistência, em saber os seus limites, na sua paciência de toda uma vida para ser coroado vencedor. Então, meu irmão, saiba que essa vida vitoriosa umbandista é uma vida de luta, de coração aberto, de saber viver a nossa a nossa presteza, a nossa a nossa moral umbandista, as nossas regras de viver umbandistas. então, vamos fazer isso, meus irmãos. O que eu desejo para você, meu irmão umbandista, é que tenha uma vida vitoriosa pela umbanda. Não aceite fórmulas mágicas. A umbanda depende do teu esforço, a vitória depende da tua vontade, do teu esforço pessoal, e siga nessa vontade. Muito axé, meus irmãos. tchau. Tchau.